Eu já não sei mais como disfarçar Tudo que eu sinto está no meu olhar Espero mensagens no meu celular Quase não durmo sempre a esperar São tantas coisas que eu preciso falar No meu Twitter eu vou me declarar pra você Não posso me esconder Desse sentimento que se chama amor Preciso de você Um minuto é tudo o que eu preciso Uma chave pra ficar com você Um minuto é tudo o que eu mais quero O meu coração só chama por você Eu já não sei mais como disfarçar Tudo que eu sinto está no meu olhar Espero mensagens no meu celular Quase não durmo sempre a esperar São tantas coisas que eu preciso falar No meu Twitter eu vou me declarar Pra você Um minuto é tudo o que eu preciso Uma chave pra ficar com você Um minuto é tudo o que eu mais quero O meu coração só chama por você Um minuto é tudo o que eu preciso Uma chance pra ficar com você Um minuto é tudo o que eu mais quero O meu coração só chama por você O meu coração só chama por você Só chama por você Só chama por você E você